Olá família amiga do YouTube hoje eu quero mostrar para vocês a minha Laélia com três anos de cultivo eu comprei essa muda ainda jovem é o segundo ano que ela floresce de fácil cultivo e muitas flores aqui também está a variedade em vermelho só que a variedade amarela é de mais fácil cultivo não sei porque a vermelha é a primeira vez que floresce já esta aqui é o segundo ano que floresce com muitas flores todas bonitas chega a durar dois meses no pé é muito bela eu quero apresentar para vocês também a minha petúnia está começando a flores com muitas flores eu não só cultivo orquídeas cultivo várias plantas entes suculentas são baia de metro a cactos pendentes Begonhas Bromélias Bromélias Mais Begonhas Piperonhas Varegata Dipladênia E muitas outras plantas Bromélias Bromélias Três variações de flores Algumas suculentas no chão Trevo A minha dracena arbórea Que foi plantada recentemente Belíssima Mas hoje o vídeo é dedicado a Laélia Obrigado para quem assiste Obrigado a quem está chegando Obrigado Muito Obrigado 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 Se inscreva no canal.